Mais importante o rato é para chamar a prensa, para que alguma luna passasse, segundo me, 8 semanas passasse mais ou menos, me deu uma declaração na prensa, a base de acusações que toda a minha tempo é assim, para que a nossa entrega um contra-quejo no Ministério Público, meus coisos, como eu digo, de frente a outra renda, entregar para que uma fundação, que eu vou começar com uma quantidade de acusações, que eu disse que eu comento tanto, e o saco está andando, e que eu oficial abordo entregar, em outra instância, não a manda naturalmente, e documento necessário para que o saco. Sin embargo, esta parte, como se fosse que o Atomar do Ber, retirar voluntariamente, por essa posição como menestra no dezembro último, e na juni último, por meio de juni, eu vou abordar o partido por, um partido com uma funda, um partido que não se trata muito duro, um partido que, na sua base, naturalmente, sempre estava a parte de integridade, e a parte de por para, para a opinião da comunidade de Aruba, e que, em seu nome também, usa a palavra de nosso hymno, com a parte de nosso povo orgulhoso, e respeita com a nossa missão, e, no quadro, eu, por meio de juni, oficialmente, me retirar completamente fora de política, de maneira que eu conheci, também, cerca de você, no dia 4 de juni, uma palavra com o senhor Andin Becker, como líder interino do partido por, que o guia, e sabe que, naturalmente, tem que ir ao Congresso, caminando com o estatuto, não tem que prescrever, e o Congresso não se determina um líder. Desta ideia, eu tenho que dizer, contrário, cada uma insinuação, cada uma pessoa que eu vou escutar, eu vou te dar, qualquer uma pessoa que não tem uma via de prensa, tem uma pessoa que tem uma prensa, para o golpe de aria da política, antigo, a política moderna, e, em que, de fake news, está a lo que está por, para determinar a agenda política aqui na Naruba. Minha persona, com o senhor Becker, não está em comunicação mais, desde o dia aí, contrário, na lo que está o Arubiçá, com o senhor Rodobert, o Atmar, está aqui ainda de para trás, de lá, de cortina, de banda de mesa, ou de em coxina, o partido por, isso aqui absolutamente não tem verdade, porque era bom para a comunidade de Arubaçá, que o partido tinha a liberdade, e o líder interino, e o seu partido tinha a liberdade completo, para por atuar naturalmente, em cada uma decisão que não se toma, como um partido, possui a base, de qual a funda, e o partido aqui, e caminando com a maneira, como se fosse, que a bolsa, no dezembro último, ou de abandonar o governo, e que razão não com a duna, que o dia já foi, é razão na Arquita, mas ainda, válido, tal razão, para a qual, minha tomada decisão, e, nem momento na Arquita, dedicando, minha aspecto na Arquita, porque vem, para começar, para o que trata, é diferente, vai a mele, insinuação, naquilo por cinco, minha persona, está guia, e partido, fora e para trás, af de bilante, af de uma banda, absolutamente, não está verdade, minha persona, não participou, em nenhum conselho de partido, mas, de sujeção, aqui, não está, eu tenho contato, mesmo com o senhor Becker, para uma espécie, naturalmente, para sua liderazgo, porto um lugar, e qual, me dá a respeitar, também, profundamente.